Neste vídeo, queremos representar 79 e 49 em numeração romana. Aqui temos os símbolos para 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000. Os símbolos que se utilizam para escrever em numeração romana. Por outro lado, também temos aqui alguns casos que são de certa forma excepcionais, em que se utiliza a chamada notação subtrativa. Por exemplo, 4 representa-se com um 5 e depois colocamos aqui um i à esquerda e isto representa que estamos a subtrair uma unidade ao 5. Ou 40, em que nós representamos com um L, que representa 50, e depois colocamos um x à esquerda para representar que estamos a subtrair 10 a 50. Então, se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem representar 79 e 49 em numeração romana, para depois ver se estamos a pensar da mesma forma. Então vamos fazer isto juntos. Vamos olhar aqui para o 79. Reparem, 79 é maior que 50 e menor do que 100. Portanto, naturalmente, nós precisamos de um L para escrever o 79. Vamos escrever aqui L. L representa 50. Reparem que eu agora posso pensar no 79 como sendo 50 mais 29. E este 50 já está aqui representado. Portanto, eu vou esquecer, de certa forma, este 50. Agora vamos nos concentrar no 29. E logo tínhamos um símbolo para representar 29, nós colocamos aqui à frente. E, portanto, isto, de certa forma, vai representar que nós devemos adicionar 50 a esse número que aparece aqui à frente. Então, vamos fazer a mesma coisa com 29. 29 é maior do que 10 e menor do que 50. Então, nós vamos representar com 2x para representar 20. Então, nós vamos colocar aqui x e colocar aqui x. E isto representa 20. E agora já estão a ver onde é que isto vai dar, não é? Porque agora nós pensamos no 29 como sendo 20 mais 9. E agora o 20 já está aqui representado com estes 2x. Portanto, nós esquecemos o 20. E agora sobra-nos o 9. E agora reparem, o 9 já tem aqui uma representação. Nós sabemos como representar o 9. Representamos como um x com o i do lado esquerdo, para dizer que a 10 subtraímos 1 para obter 9. Então, nós vamos colocar isso mesmo aqui. Vamos colocar aqui um i e um x. E já temos 79 escrito em numeração romana. E se nós quisermos ler este número, como é que faríamos? Bem, começávamos aqui pela esquerda. Temos um l. Um l representa 50. Portanto, aqui temos 50. Depois temos dois x, que representa 10 mais 10. Então, este 50, vamos somar estes dois 10, no fundo. Ou seja, vai ficar 50, 60, 70. Aqui temos 70. E depois aqui? Bem, aqui assim, à primeira vista, nós podíamos pensar que isto era 10 mais 1. Ou seja, 11. Mas não. Cuidado. Porque o i está à esquerda. Se nós tivéssemos só o i, então isto representava 71. Mas não. Temos um i e depois temos um x. O que quer dizer que estamos a utilizar aqui a notação subtrativa. Ou seja, ao 10, vamos subtrair 1. E isto fica 9. Portanto, está a 79. Muito bem. Vamos fazer agora o 49. Este número 49 é curioso. Porque quando nós olhamos para isto assim, à primeira vista, nós podemos pensar, ok, 49 vai ser 50 menos 1. Então, a nossa primeira tentação é escrever 50 e depois com o i atrás. E pensarmos, ok, temos 50, subtraímos 1. Estamos a utilizar, no fundo, esta notação subtrativa. Portanto, a 50 subtraímos 1 e ficamos com 49. Acontece que não é assim que se faz. Nós só utilizamos esta notação subtrativa em 4, 9 ou em múltiplos de 10, de 4 e 9. Por exemplo, em 40, em 90, em 400, em 900. Em 49, nós não utilizamos esta propriedade. Então, vamos fazer como? Vamos fazer um pouco como fizemos aqui. Vamos pensar em 49 como sendo 40 mais 9. Então, agora, 40. 40 está aqui. 40 nós representamos como sendo um x e um l. Como sendo 50 menos 10. Então, vamos colocar aqui. xl. Isto aqui representa o 40. Nós vamos esquecer agora este 40. E agora queremos representar 9. Mas 9 também já sabemos como representá-lo. Vai ser um i e um x. Portanto, nós vamos colocar aqui um i e um x. E aqui temos xl representa 40. Portanto, aqui temos 40. E depois, um i e um x representa 9. Temos 40 e 9. E já está. Espero que tenham gostado estes dois exemplos.